VAAAAAAA EQUIDO VINES e Pedro estão fazendo os verbinhos Com uma salva de palmas pra Jack e Fred Obrigado Obrigado por vir, é muito legal ter você aqui Ô cacete, quer levar um soco no cu? Tipo, Raul, Gil, Belo, Franco, Bé, Amoel Que loucura É, também acho, mas enfim Obrigado.